Estava muito triste porque o Anderson não vai participar mais do UFC, dessa luta, que, pô, eu sempre quis lutar no mesmo card que ele, né? Na verdade, meus amigos, Jacaré, Minotauro, Minotouro, essa galera, Feijão também, essa galera eu já lutei, mas o Anderson é só o único cara que eu não tinha lutado no mesmo dia e, pô, eu sou muito fã também e queria ter lutado. Estava triste, acordei meio preocupado, liguei para a galera, a galera me falou que a operação tinha sido boa e tudo mais, a gente trocou uma ideia e encontrei a galera no café da manhã. E do nada falaram assim, cara, acho que tu vai para o principal, eu falei, ah, deve ser a conversa, o Damien está ali e tal. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, na verdade, eu não estava nem contando com isso, mas quando a surpresa chegou, fiquei muito feliz, graças a Deus. Agora, tamo aí, vamos lutar no card principal, vamos sair um pouquinho mais tarde para ir para o evento. Pô, estou muito feliz, cara, na verdade, é um sonho que está se realizando, eu estou lutando no melhor card que já teve no UFC, eu posso falar isso. Esse foi um dos campos que eu mais treinei na minha vida, se não foi o que eu mais treinei na minha vida, eu acho que não existe luta fácil, eu acho o Barberino um cara muito duro, ele aguenta muita porrada, aguenta muito tomar soco, tomar chute, Então, é um cara que eu não posso dar brecha em nenhum momento, eu não posso errar. E lutar com ele vai ser uma honra e com 45 mil pessoas assistindo no card principal, um dos maiores eventos que já teve do UFC. Não tem nem o que falar. Estou treinando muito, muito focado, graças a Deus eu estou com a mente tranquila, focado. E assim, Barberino para mim é o cara mais duro que eu já enfrentei até hoje. E o próximo vai ser mais duro que ele, o próximo vai ser mais duro. Então, eu não posso fraquejar, não posso diminuir o meu ritmo de treinamento. Ele, como eu, as pessoas não acreditavam um pouquinho nele. Aí, vamos dar ele para o Sandy Norte Cunt, para o Sandy Norte Cunt meter a porrada. O Sandy Norte Cunt bateu e viu que o Barberino era mole, aí começou a se assustar, acabou se desesperando, fazendo aquele chute louco lá que ele deu e acabou entrando no Katagatame. O Barberino é um cara consciente, é um cara que está ali, que gosta de jogar, gosta de lutar. Ele vem para brigar, ele tem um queixo duro, ele confia na cara dele, ele confia que ele vai tomar porrada. E é isso, assim, acho que as melhores características dele são essas. Ele mistura um pouquinho o kickboxing com o Muay Thai, usa bastante cotovelo, gosta de movimentar bastante. é um cara que, assim, veio de uma categoria de baixo, mas é um cara que, com certeza, vai fazer boas lutas nessa categoria. Menos comigo, hoje, ele não vai, não vou deixar ele lutar. A luta vai decorrer, não tem como ter uma previsão para essa luta. Essa luta vai, creio que pode ser, assim, uns três rounds, mas, se Deus quiser, a minha fé é que no final a minha mão vai ser levantada. E aí